Eu vejo no claro, no escuro, passado, presente e futuro Viajo pelo espaço, rumo aos astros, eu juro Num raio me transporta ao infinito, e vejo esse mundo mais bonito A sua cor de um sonho que eu ainda acredito Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Sobre a gente nas estrelas, no espaço, a luar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Num raio me tem muito mágico, mas no sonho, vou viajar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Sobre a gente nas estrelas, no espaço, a luar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Num raio me tem muito mágico, mas no sonho, vou viajar Eu vejo no claro, no escuro, passado, presente e futuro Viajo pelo espaço, rumo aos astros, eu juro Num raio me transporta ao infinito, e vejo esse mundo mais bonito A sua cor de um sonho que eu ainda acredito Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Sobre a gente nas estrelas, no espaço, a luar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Num raio me tem muito mágico, mas no sonho, vou viajar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Eu quero saber de uma coisa, extraterrestre é todo mundo A gente vive na terra, mas nós somos o infinito Todo mundo é cósmico Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Sou viajante das estrelas, no espaço, a luar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Num raio me tem muito mágico, mas no sonho, vou viajar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Sou viajante das estrelas, no espaço, a luar Cósmico, extraterrestre e o seu cósmico Num raio me tem muito mágico, mas no sonho, vou viajar